Oi gente, tudo bem? Hoje finalmente vou fazer um tour que vocês estão me pedindo há muito tempo Olha no espelho ali, com a camisa do Steve Não é o tour do apartamento ainda, mas é o tour do meu condomínio Pra quem chegou aqui e não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo Meu nome é Amanda, eu moro em Utah, nos Estados Unidos Eu mudei pra esse apartamento recentemente, em fevereiro Vim morar com meu marido, ele comprou esse apartamento no final do ano passado E eu estou começando a organizar as coisas agora Tem um saco de lixo aqui, que maravilha, um ótimo cenário para vídeos Mas é isso gente, só pra vocês se situarem O apartamento eu ainda não fiz tour, porque a gente ainda tá terminando algumas coisas E eu tenho um quarto, que é o quarto que vai ser o quarto do bebê Oi Fox, tudo bem? Que tá cheio de caixas, tá uma bagunça, porque tá com muita caixa Vou mostrar pra vocês, vocês vão me dar razão Tá com muita caixa de cliente, então eu preciso organizar Até porque eu vou ter que tirar essas caixas daqui, porque aqui vai ser o quarto do bebê Mas, olha só, tem caixa pra todo lado E aqui no chão também Então, eu vou ter que organizar essas caixas nesse outro quarto aqui Que é o quarto onde fica o computador do Steve Que é o quarto dele de jogos E aí vou ter que começar a organizar lá Quarto de visita, vai ter que passar pro quarto do computador E eu ainda não sei como vai ser isso Então, assim que eu conseguir organizar essa questão Eu faço tour pra vocês A gente já pintou as paredes que tinha que pintar Tem que pintar as paredes do quarto do bebê Mas só depois que a gente descobriu o sexo Porque a gente ainda não decidiu cores Mas hoje vou fazer um tour com vocês pelo condomínio Vocês dois fiquem aí E eu preciso pegar minha chave, senão não volto pra casa Eu vou fazer mais perto aqui do meu prédio Porque aqui tem mais de 20 prédios dentro desse condomínio E é tudo muito padrão Então, não faz sentido eu dar a volta no condomínio inteiro Vou mostrar pra vocês essa parte aqui O resto é tudo igual Eles só vão multiplicando as coisas Para as outras áreas do condomínio É a entrada Aqui fica as vagas de carro Tem dois apartamentos aqui O número 2 Não O número 3 aqui O número 2 aqui E ali tá o meu carrinho A outra vaga que a gente tem É bem ali, ó Não é coberta Steve me deu a vaga coberta Ali é onde fica a caixinha de correio Que é aquela caixinha ali Então eu vou lá e pego as cartinhas Aqui é onde fica o lixo Então você vem, traz o seu saquinho de lixo e joga aqui E... bom, tá bom Vamos entrar aqui Esse apartamento aqui cheio de cadeiras É de uma velhinha Eu não sei porque ela coloca essas cadeiras aqui do lado de fora Mas enfim Ela mora sozinha E é um amor de pessoa Aqui estão as máquinas De aquecimento de água Dos apartamentos daqui E dos dois apartamentos daqui Eu moro no térreo E aqui tá minha vizinha de frente O dela é o número 1 E o meu apartamento é o número 4 Bom, aqui a gente sobe essa escadinha E damos de cara Com o parquinho A foto está latindo Porque ele tá escutando a minha voz Essa é a minha varanda E dos apartamentos de cima Também tem varanda Então Ali é o meu apartamento E aqui a gente tem essa área Toda gramada Como a gente já tá no... Na primavera A grama já tá bem verdinha Essa grama tava bem queimada Por causa do frio Mas ela ficou verde muito rápido E de fundo temos uma montanha Com neve ainda Que eu acho maravilhosa Ali tem outro prédio Ali tem outro Ali tem outro Lá na frente tem outros dois Ali tem outro Os prédios aqui eles têm letras Então vai do A até o Z Eu não sei quantas letras tem no alfabeto Mas é a quantidade de prédios Que tem nesse condomínio Aqui tem um parquinho As crianças sempre estão brincando aqui No inverno ficava vazio Mas agora Sempre tem criança brincando E essas árvores são de flor de laranjeira Coisa mais linda Ficam todas branquinhas Agora elas já estão mais verdinhas Porque tem mais folha Mas quando começa assim A primavera Tipo duas semanas atrás Elas estavam completamente brancas Não tinha nada de verde Era só florzinha Aquela ali tá mais branquinha Tá vendo? É lindo Bom, enfim Aqui a gente tem Eu vou voltar aqui depois Pra mostrar o office Que é o escritório Que é ali Mas deixa eu mostrar o lado de cá Pra vocês primeiro Vocês estão vendo ali Aquela torre? Pois é Ali é a capela Que eu frequento E basicamente As pessoas que frequentam Aquela capela Moram no condomínio Ou nas townhouses Que eu vou mostrar pra vocês agora Ali do outro lado Da Como chama isso? Da rotatória? Temos casas Essas casas Se eu não me engano Ah não, elas são duas casas Tá vendo? É uma casa geminada Todas são geminadas Que são as townhouses Que também temos do lado de cá Essas aqui são as mais novas Inclusive Tá vendo que eles ainda estão fazendo obra aqui? Eles vão abrir a rua aqui Aqui já tem terreno pra mais casas E essas foram inauguradas No finalzinho do ano passado São lindas Essas aqui são de três em três Tá vendo que tem três Três portas de garagem? Uma Duas Três Então essas são de três em três Eu vou mostrar pra vocês Eu tô Muito ofegante Aqui do lado Lembra? Falei que meu carro tava aqui Pois é Tá vendo? Ali é a varanda da Da velhinha Que é minha Vizinha Ai gente Desculpa Pela Ofegância Aqui é outro prédio Prédio vizinho São todos iguais A única coisa que muda É a cor da janela Então tá vendo que ali a janela É vermelho escuro Aqui a janela é um vermelho Não é bem um vermelho É tipo um rosa Um rosa mais fechado E esse aqui já é cinza Então cada prédio tem uma cor de janelinha Aqui a gente tem mais townhouses São todos iguais E eu vou até no final Pra mostrar pra vocês Que atrás dessas townhouses Tem outras sendo construídas E essa aqui é a rua que eu pego Pra vir pra casa Olha essas árvores que lindas Cor de rosa Tá muito bonito agora Porque As árvores já estão ficando Verredinhas e coloridas Tava tudo sequinho Não tinha uma folha nessas árvores Bom, aqui eu já consigo mostrar pra vocês As Townhouses Ó Que são essas aqui Essa aqui ela já tá No Na etapa de acabamento Essa aqui da esquina já tá pronta Já tem gente morando São duas Essa é uma townhouse dupla Aquela ali também são duas E lá no final Tem uma que ainda tá na madeira Tá vendo? Também são duas Essas aqui que são Triplas Bom Aí aqui Essa aqui é a rua que eu entro Viro pra direita E vou pra minha casa Aqui basicamente é só Estacionamento E os prédiozinhos Não tem muita coisa Aquela rua ali É a rua principal Então se a gente for andando até lá Então se a gente for andando até lá Que eu não vou andando até lá Porque senão eu morro Meu condicionamento físico tá péssimo Ali tá vendo? Esse prédio já é do condomínio da frente A gente até chegou a ver um apartamento lá Era o mesmo preço que o apartamento daqui Mas era bem menor Então a gente decidiu por esse aqui Eu digo a gente porque Apesar da gente não era casado na época que ele comprou o apartamento Mas eu vim escolher o apartamento com ele Todas as casas dos apartamentos Que ele foi ver Com a corretora Eu fui junto Então quem tomou a decisão fui eu Eu que escolhi esse apartamento principalmente Porque não tinha carpete Eles costumam colocar esses arbustos assim ó Na frente da janela dos apartamentos térreos Pra ter um pouco mais de privacidade Porque senão todo mundo consegue ver tudo E aqui ficam as máquinas Acabei de passar ali na caixinha de correio E tinha a encomenda de cliente que chegou Pra quem não sabe eu mando produtos pro Brasil Então se você quiser comprar alguma coisa aqui Pode entrar em contato comigo E aqui é a parte de trás Do lado na verdade né Do meu prédio Essa aqui é a janela do meu quarto E aqui é a janela do quarto Do apartamento vizinho Então a gente limpou Essa janela tava imunda Porque a água aqui Tem muitos sais Ela Mancha vidro Então como nevou bastante no inverno Acabou O vidro ficou todo manchado Aí a gente Deu uma limpada boa Com bom bril Tem que passar bom bril Pra poder sair A água dura que fica Aqui tem essa parte Com grama Né Então ó Eu saio por ali E venho pra cá E fico aqui com os cachorros Eles adoram ficar correndo aqui Igual doidos O pessoal sempre traz cachorro aqui E aqui É o escritório Esse escritório Abre uma vez por semana Durante três horas Apenas Quinta-feira De nove a meio dia Vê se tem condições De uma coisa dessa Aí aqui Ali é o parquinho Que eu já tinha mostrado pra vocês Eu vou entrar lá no escritório Que eu finalmente consegui ativar A minha chave Aqui é a parte da piscina Mas tá vendo Não tá fechada ainda Ainda não tá quente o suficiente Então tá toda coberta Com uma lona Bem suja Por sinal Aí é a piscina E aqui É um hot tub Seria um O furô Alguma coisa assim Também tá coberta por cima E Ó A academia fica naquela janela ali E o salão de festa ali Eu gostaria de entrar Será que por aqui eu consigo? Vamos ver Olha gente Consegui E fala capacidade No máximo 45 pessoas na piscina E no máximo 6 pessoas no spa Que é essa Essa aqui Qual é o nome desse português? Não sei Aí aqui Eu acho que eu vou conseguir entrar Por aqui Vamos lá Tem ninguém na academia? Então vamos entrar Então na academia tem duas esteiras Então é bem pequenininha Tem um elíptico Aqui tem essas aqui Pra fazermos coleção Tem esse aparelho aqui Tem uns pezinhos Aqui tem vários pesos Tem até uma televisão E daqui você tem a vista Pra Não tem outra janela aqui Tem a vista pra piscina Tá vendo? Ok Aqui a gente tem Banheiro feminino Masculino Tem um bebedor aqui Aqui tinha uma máquina Daquelas de De bebida Sabe? Refrigerante Mas eles tiraram Ah Aqui eu não sei o que é Ali eu também não sei o que é Será que pode entrar? Tá trancado Esse aqui também tá fechado Aqui é Não consigo entrar Vamos por aqui então Aqui tem uma recepçãozinha E ele mostra todos os apartamentos E as townhouses que estão sendo construídas Desse lado É o salão de festa Ele é muito grande Muito, muito grande A gente vai fazer O chá de bebê aqui Mas o chá Revelação Vai ser em casa mesmo Porque a gente vai chamar poucas pessoas Não justifica Um lugar tão grande assim E aí tem as portas Que Dão pra piscina Ali pela janelinha Tem a academia E tem toda essa parte aberta Ó Tá vendo o que eu falei Da água dura Que a água mancha o vidro É isso aqui Tá vendo? Fica todo fosco Com a marca da água Tem uma televisão gigante ali No casamento civil A gente colocou música ali Pra rodar e tal E Aqui tem uma cozinha Mas esse fogão Gente é horrível Eu fui fazer peixe Queimou todo o fundo da panela Mas Enfim Tem forno e tal Então aqui Ali estão as regrinhas Aqui tem o fogão Os armários Geladeira E do lado de cá Tem Uma Máquina de lavar louça A pia Eu nem sei se tem alguma coisa Dentro desses armários Acho que eu não cheguei a abrir Não Tem nada Armários vazios Vamos ver se tem alguma coisa Dentro desse armário Espero que não tenha um bicho Temos ketchup Temos Uma Bebida Seven Up Aberta Isso aqui eu nem sei o que é Tem Tem uma torta Alguém aceita? E no congelador Temos Carne Milho Sorvete Gelo Quem é que deixa essas coisas aí Gente E aqui se você abrir essa porta Você sai Na recepção Tem também o aspirador Depois que você usa O salão de festa Você tem que aspirar Juntar seu lixo E tal Deixar tudo organizadinho Do jeito que estava antes Basicamente Essas são as áreas comuns Aqui do condomínio Não tem muita coisa Mas assim Tem o suficiente Tem o salão de festa Tem uma academia Tem uma piscina O que mais que a gente precisa? Tem outro bebedouro aqui E Ai Aqui tem um cheirinho Tão gostoso E pronto É isso Do lado Olha Ali é o parquinho E se você ainda E se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve Assim toda vez que eu postar Um vídeo novo Você vai ficar sabendo É importante também Ativar o sininho Pra você não perder Porque nem sempre O YouTube entrega os vídeos E se você gostou Não esquece de dar o seu like Deixar seu comentário Aqui embaixo Que eu adoro Ler os comentários De vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau